Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo Deus na frente e nós no vácuo, os caras fazem o evento ali no sambódromo E quem tá chegando já tem um comandão monstro ali, ó Algo da rota, sei lá do que é Aqui é o Hospital das Forças Aéreas aqui Você que tá vendo o vídeo, pela primeira vez que não é inscrito, se inscreva pra dar aquela força, curta, compartilha e comente E nos siga nas redes sociais que tem na descrição do vídeo aí, Facebook Ei tio, Facebook Mauro Oliveira, Instagram Mauro Motoka Olha, os caras fazem o comando logo aqui, ó Então você vai pro evento, sei do que é que é aí no AMB Sambódromo E o cara faz logo em comando Você vem pro evento, você tiver com documento zoado ou com alguma coisa Acho que é o evento da polícia mesmo aí Você já fica preso já, tome Esse é o país que nós vivemos, Brasil, né Vamos ali em Perdizes Descende ali por cima aqui, pegar a marginal aqui Já sobe na Sumaré ali, fazer uma entrega na Sumaré E lá não vai pra Vila Mariana Você que não é inscrito, se inscreva pra dar aquela força Curta, compartilha e comente Rumo aos 10k até o final do ano Será que nós chega, galera? Conto com vocês aí que tá se inscrevendo, que tá compartilhando Ajuda esse motoboy aqui de São Paulo Que o YouTube, a pessoa tá se inscrevendo Se não clicar no sininho, o YouTube não tá notificando E deixa aquele like pra tá ajudando na divulgação do canal Porque quanto mais like tem no vídeo Mais o YouTube põe nos indicados lá Nos recomendados que fala, né Se não tem like, os caras nem tchum Entendeu? Quer imaginar o sentido castelo Sentido Osasco Arapicuíba Itú Sorocaba Idaiatuba Tá esperto que aqui tem um raduazinho logo ali Marginal E o verãozão tá começando a chegar, hein Olha o raduzinho aqui Os caras tão mexendo nele Que é 50 por hora Pegar o retorno ali na ponte ali São Paulo São Paulo Então nos segue nas redes sociais aí Facebook Mauro Oliveira Instagram Mauro Motoka Vamos chegar aos 10 Estamos chegando Tentando chegar nos 5K Também no Instagram Também tá Tudo parado Isso que vai desanimar Você posta o vídeo Aí não tem muita visualização Você vai desanimando, né Meu Você vai Desacreditando, né Mas aí chega uma galera aí Tá chegando uma galera nova aí Seja bem-vindo aí Tenta-se avontos aí no canal Compartilha Pra nós chegar aos 10K aí Nós estamos no mês de outubro Acho que hoje é dia 10 Dia 12 Dia 13 Não sei É menos de 2 De 3 meses Pra chegar aos 10K aí Estamos com 6 mil 540 parece Seguidores Falta pouco Falta 2 mil e pouco Não 3 mil e pouco, né 3 mil e 500 Menos 3 mil e 500 Falta 3 mil e 500 Alguma coisa aí, vai Então não segue aí galera Compartilha meus vídeos aí Pra dar aquela força pra nós Sei que nós não editamos Nós não Nós só gravamos o dia a dia mesmo Aqui é É vídeo real Não tem fake news Não tem Montagem Não tem Só grava o dia a dia mesmo Da gente aí Nas correrias das entregas aí Logo mais vai ter novidade aí Vamos ver aí se nós consegue pegar outra moto até o final do ano aí Quem tá no canal há mais tempo já sabe que moto que é Quem tá chegando agora Vamos ver se nós cata essa moto também até o final do ano que é pra dar uma Fazer vídeo diariamente né mano Porque essa moto aqui eu tô até desanimado Não vejo visualização então você vai desanimando Mas mesmo assim eu agradeço a cada um de vocês que estão chegando agora Que estão compartilhando Estão se inscrevendo Muito obrigado mesmo de coração Sem vocês O canal não é nada A gente não é nada A gente só é alguma coisa Porque um depende do outro Não tem jeito E nos stories eu posto direto coisa lá do meu dia a dia Os stories do Instagram é toda hora né Todo minuto que aparece alguma coisa aí a gente vai postando Até no Instagram eu tô meio desanimado Até de postar stories eu não tô desanimado no Instagram E eu não tava gravando também porque São Paulo tava chovendo direto Garovando Tempo meio feio Agora vamos ver se nós gravamos Diariamente Diariamente aí Aqui pra quem não conhece Já é a Sumaré Aqui a direita parece que é o estádio do Palmeiras né Associação Esportiva Palmeiras Meu Deus do céu Os caras não sabem porque ele quer que esse carro também Pelo amor de Deus hein irmão Estamos chegando aqui é o bairro de Perdizes A esquerda você pega Sumaré sentido Centro Rebouças Pinheiros Ibirapuera Que é a famosa João Ramalho E aí E aí E aí E aí E o sol tá como? Tá queimando as costas aqui. Fazer um aqui. Aqui nós vamos lá pra Itô penteado. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. Não esqueça de se inscrever pra dar aquela força. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.